Não comente com ninguém, mas vai aparecer um dinheiro na tua conta bancária. A qualquer momento, a partir do momento que você está assistindo esse vídeo, vai, a qualquer momento, você vai constatar que um dinheiro entrou, caiu na tua conta bancária. E você pode ficar tranquilo e tranquila, porque esse dinheiro, ele não é um dinheiro enviado pelos homens. É um dinheiro enviado por Deus. É uma quantia tão abençoada que vai entrar na tua conta bancária. Talvez você agora se pergunte, mas como isso? Deixa eu te falar, deixa eu declarar. Quando Deus faz, Ele faz independente das condições. Deus não faz só se puder. Deus faz mesmo que não tenha como, mesmo que não tenha saída. Deus é aquele que faz chover, mesmo que esteja um sol muito forte, muito quente. É esse que faz o céu se fechar e cair chuva. Ele é o Deus dos impossíveis. Então, o que é impossível aos olhos dos homens, é possível aos olhos de Deus. Então, fique tranquilo, fique tranquila. Vai entrar esse dinheiro na tua conta bancária. É Deus que está trabalhando em teu favor e nada poderá impedir. Porque agindo Deus, quem impedirá? Coloca nos comentários. Agindo Deus, quem impedirá? É verdade, meu Pai. Agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor vai derramar essa vitória na vida desta pessoa, quem é que vai impedir? Então, está determinado, meu Pai, profetizado. Vai aparecer um dinheiro na conta bancária dessa pessoa. Vai aparecer um dinheiro abençoado, um valor que só o Senhor que pode mesmo fazer isso acontecer. E o inimigo não adianta tentar impedir, porque não vai impedir, porque é o Senhor que está fazendo essa vitória acontecer. Eu declaro isso em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu profetizo. A qualquer momento, você vai ser notificado, porque é Deus que está trabalhando. Atente bem para essas palavras. É Deus que está trabalhando e a tua vitória é certa. Tá bom? Você crê? Então, coloca também nos comentários. Eu creio. Curte esse vídeo e envia ele para uma, duas ou três pessoas, porque Deus quer te usar também para evangelizar. O Deus do Evangelho, que está agora falando com você através de mim, quer falar também com outras pessoas. Então, ajuda. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Curte o vídeo, segue o nosso perfil. Eu tenho certeza que outras bênçãos maiores e mais poderosas, cada dia Deus vai realizando na tua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fica com Deus. E um grande e forte abraço.